Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez estamos aqui ó, essa é a defesa de nível no CS2, episódio prata, fechou? Estamos aqui mano, fazendo a MD-10, começamos agora no competitivo, para poder pegar as patentes e etc, fechou mano? Então vamos mostrar aqui, a primeira partida sempre vai lançar uma pessoa mais prata, fechou tropa? Então é isso rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para ajudar o canal a bater 15k de inscrito com dois pés na porta, fechou família? E rapaziada, para quem não sabe, quem quiser evoluir no CS2 aí mano, e ficar bom de verdade, eu faço uma mentoria para ajudar a galera a evoluir com dois pés na porta, quem tiver interessado na mentoria, me chama lá no Instagram, com dois pés na porta, o Instagram está para ensinar a tela de vocês aí, para a gente começar a subir valores e etc. Só avisando rapaziada, a mentoria, eu vou ajudar você a ficar bom cara, eu não vou jogar com você, entendeu? Eu vou te ensinar a jogar o CS de verdade na prática, fechou família? Tamo junto demais e, bora para o vídeo. Já vou chegar falando que eu estou meio né família, por que eu jogo meio? Porque eu consigo ter o contato todo da partida, episódio de mirage naquele pique, já fizemos da D2 e da inferno naquele jeitão e agora é miragezinha, fechou? Vamos que vamos aqui, com dois pés na porta, tropa. Bora rapaziada, o CS2 está quente, a placa de vídeo vai chegar hoje. Vamos lá hein, fica ligeiro aqui, os caras podem entrar meio, tropa. Então vamos ficar bem aqui ó, fechadinho no ângulo, deixar a mira bem aberta. Exportou no minimapa ó, exportou para lá, exportou tudo, o cara morreu avançado, vamos pegar aqui? O ângulo bugado eu estou tomando, que isso gente. Ó rapaziada, o último cara não jogou tropa, então ele pode estar lurkeando aqui, entendeu? Pode estar lurkeando em algum lugar do mapa, então eu vou ficar ligeiro. Esse cara aí deve estar em algum lugar perdidão de Kisuko, mano, fica ligeiro que ele pode vir em costas. Vai que ele está dando a volta na B. O pessoal adora fazer isso, pessoal, a gente tem patente mais baixa. Vai perdendo tempo aí? Eu vou lá na base pegar ele, vai que ele está na base. Nunca se sabe né mano? Está na base. Tem o barulho de caverna. Beleza, está jogando. Vamos abrir duro e matar ele rapaziada, está ali em caverna. Abre duro e mata ele, fechou? Tem que abrir rapaziada, para você surpreender os inimigos. Não pode ficar respeitando demais. Ó, o cara mandou um selo já. Vamos puxar aquele... Ó, respalzinho favorável. Puxa MP9 naquele jeitão, vamos ruxar rato com dois pés na porta, mano. Naquele pique. Fala abaixo que a vizinha é doida. Bora. Au! Bora, caramba. Carambolas. Bora, rapaziada. Ó, chega bangando aqui naquele jeitão. Toma. Já sabe que tem vários caras aqui, tropa. Então... Ó, tem cara meio. Explotou meio. Voltou. Não explotou mais não. Vamos ruxar aqui, tropa. Ó, sai correndo com o boneco, guys. Isso aqui é CS2. É, tem um cara baitando. É muita baitação, né mano? Mata um, outro baita, outro baita. É triple baita. Não é double baita, não. É triple baita. Parece um cheeseburger. Triple baita. Dá pra meter um nome de hambúrguer com isso. Vou ligar pro McDonald's. Aí, McDonald's. Bota um triple baita. Ih, carne suculenta naquele pique. Aquela crocância toda. Bora, tropa. Meio de novo. Agora, nós tá atrasado meio. Então, a chance que os caras entrarem e me matar é grande. O que eu vou fazer, rapaziada? Dangzinha safada. Dangzinha safada. Ó lá. Um, dois, três. Toma. Um, dois, três. E... Toma e abre, ó. Ai, não morreu. Tem um cara carroça. Tem carroça? Só ignora, rapaziada. Não joga mais, não. Porque a chance dos caras te matar é grande. O jogo é puramente vantagem de quem tá... Eu tava até na parede morrer. Eu tava até na parede morrer. O cara abriu o pixel no double ainda. Ai, ai, ai. Que coisa maravilhosa esse jogo, gente. Ele deu mira pra quem não tem. A Valve fez o sacrifício. Se vingar ao Valorante Meta. O cara vai abrir meio durão agora, rapaziada. Ó, o Rocha vai querer pegar meio. Vou deixar ele pegar meio. E tudo. E vou beitar ele. Ele vai tomar uma bala. Tem, ó. Tá vendo aí, palaço. Toma, graças. Ah, has been planted. Beleza. O cara recuou. Mas aproveita. É, vamos fugir, guys. Só foge. Aquela crocância. Cara, você tá achando que você é gay, ô, Luffy. Ah, tá folgado. Tá folgado. Ah, ha, 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 ha. Tá folgadão, Zé. Não, meu filho. Vou ter que anular esse cara no palácio aí. Tá folgadão também, tá ligado? Vou ter que chegar com dois pés na porta, filho. Tá folgado, Zé. Nossa, vou dar um pique palácio aqui. Melhor respawn naquele jeito. Tá folgado. Ó, tropa. Piquezinho bom pra vocês aí, ó. Tá ligado. Uma hora vem. Sempre tem um atrasado? Falei? Sempre tem um do Zé Ruela atrasado que não joga. É normal, isso. Ó, fica ligeiro, hein, rapaz? Tá rolando pagode ali. Uma chance de ter cara aqui, ó. É grande, entendeu? Esse jogo tá ridículo em questão de HS. Calera. Fegaba, naquele jeitão. Só punindo erros. Naquele jeitão, Zé. É, tão folgado. Só no CS2. Eles tão confiantes. Meu filho, a Valve deu mira. Mas foi pra todo mundo. Quem já tinha? Tem mais! Seus caras tão desrespeitando. Fudo demais, né, rapaziada? Agora, achei os caras em meio. É grande. Por quê? Eu já anulei os moleques no palácio. Então, eles vão querer trabalhar pro meio. Não tem como pedir as coisas porque os caras não sabem fazer, tá ligado? É um nível muito baixo. Então, eu mesmo vou fazer a bang. Vou stayfar, olhar. Não vi ninguém. Abriu. E deu. Agora vai ser B, mano. Isso daqui vai ser B pra caramba. Os caras não são de fazer fake nem nada, não. Ou eles é Zeca ou eles não é Zeca. Eu acho que o último tá miado. Não acertei. Boa! Aí, ó. Só chegando somando rápido, rapaziada. Você percebeu que o time tá dando contato? Eu chego somando rápido. Cara, os moleques, eles tão jogando leão. Eles não tão respeitando. Então, é da hora pegar a cara assim. Como que você anula a cara que só corre? Você para a mira. Eles vão chorar, mano. Vão ficar chorando o jogo todo. Só que eu, mano. O tarebão, master, eu vou botar firme. Pode chorar, bebê. Agora, rapaz, é o melhor respawn aqui. Vou fazer uma bug pro meio. Tá ligado? Ficar ligeiro com a caverna, ó. Eu não vou passar pulando pra não tomar bala. Beleza? Chegamos o meio naquele jeitão. O time rushou. Chega somando, ó. Ai, pinei, guys. Agora fica ligeiro com a terrato, guys. Não tem rato. Mas tem... Ó, morreu na B e o outro cara tá tocando na A, entendi. Ó, exportou lá na TV, guys. Vamos chegar somando. Boa, é isso, ó. Chega somando quando a gente tá na porta. O cara tá xingando o chat ali, olha. Guys, o jogo é isso, mano. Não pode deixar os caras pensar, mano. Para de fazer bomba. Para de fazer tudo. Abre e dá. Bora, tropa. Vamos abrir o meio aqui de novo, hein. Agora a chance do cara fazer é de novo. Você vê que o livro de tática deles é assim. Deu errado, vai no outro. Deu errado, vai no outro. Deu errado, vai no outro. De abrir meio é grande. Se não abrir... Ó, bangoá lá, ó. Você viu? O livro de tática dos caras não é um livro legal. Vamos abrir aqui, vamos matar os caras. Smocamos o palácio, vamos poder anular o palácio. E não tomar desse palácio. Botou. Aí. Ó, abre o meio. Boa, vamos chegar. Chega abrindo. Ó, tem um moleque embaixo da janela. Embaixo da janela, embaixo da janela. Ele abrir, vai tomar. Esse cara aí vai ser um problema, mano. É muito fácil ele me punir. Embaixo da janela, cuidado. Ó, smokou. Smocou, rotaciona, guys. Não fica parado, não. Não fica panguando. Outro cara pode estar caverna. Ó, tá lá no meio. Vamos chegar, chegadorão. Tá ligado? É só punindo erros, galera. Você percebe como é que é o jogo? É só esperar o erro. Tá ligado? Os caras erram. Os caras entregam... Mano, os caras entregam o erro de moto. Tá vendo esse cara reclamando? Sabe por que eu ignoro? Porque ele não sabe jogar. Entendeu? Então eu ignoro. Eu não abandonei o meio. O cara me anulou. Eu fui rotacionar. E é isso. Rato. É cara carroça. O rato vai querer dar a cara aqui, família. Tem um rato embaixo da janela. Ó. Pegamos, galera. Só parar a mirinha sem medo, guys. Não precisa ter medo dos caras, não. Os caras são piores do que nós, pô. Ó, o cara tá lá no forte. Vamos pegar esse cara logo? Pra ele poder... Não dá mais problema. Pegamos, voltamos. Guys, você vê que eu não deixo os caras pensar, mano. Eu busco os caras. Eu olho no minimapo e busco os caras. Não pode deixar pensar. Não deixa o Zé Ruela pensar, não. Porque se ele pensar, o cérebro dele vai fritar. Ó. Os caras devem comer de novo. Os caras podem abrir. Cara, não vai atirar, rapaziada. Vou pegar duas ainda, ó. Só pra poder arregaçar o bispeto do cara. Aí é f***. Esse moleque de AWP aqui, ele vai dar problema, mano. Ele tá bom. Poxa, tá queimando, Zé. Ai, meu Deus do céu! Sai dessa carroça, o Luffy! Caraca, velho! Parece uma planta, Zé. Parece uma planta. Olha a carroça última. Tava, pelo menos. Gente do céu. Tá um pouquinho perdido. Bora, família! Vamos lá, hein? Voltamos! Pause de longo da p***, viu? O cara vai querer ruxar meio agora, tropa. Passar aqui pra esquerda aqui, olha. Pegamos, ó. Ai, tá fazendo bangzinha boa! Caligiira, agora que pode ter cara aqui. Não tem ninguém, rapaziada. Vamos chegar somando. Ai, foi mal, foi mal. Ó, já rotacionamos, galera. Como não tem ninguém, galera? Eu vou... Rotacionar e tudo. Buscar jogo. Tem um cara rato aqui, olha. Olha o cara como é que é planta, mano. Eles não jogam. O cara vai ficar no rato aqui a vida toda agora. Se não é que ele subir, eu mato. É, guys. O cara não vai sair dali. Eu sei que eles dali. Eu tô sentindo o cheiro dele. É o cheiro de medo. Conhece? Olha lá, olha lá, olha a informação. Ih, saiu já. Cara, eu juro que eu vi um cara ali. Eu devo estar maluco. Guys, os caras não querem jogar. Tá paradão na base. A chance da palácio ou tapete B é grande, tá ligado? Mas eu vou... Eu vou riscar tapete B, mano. Olha os caras com o meu B. Beleza, olha. Com o meu B, mas a C4 foi exportada na A, guys. Então vamos voltar pra A. Vamos voltar aqui. Eu ia marcar passagem. Como não tá aí, mocada? Vamos marcar passagem só. Não matou a C4. Então, a C4 ainda tá aqui, olha. Que isso, gente. Eu não tô entendendo esse jogo, não. Tem um cara lurkeando na B sozinho. Dois caras desconectou. Que isso, gente. Bora lá, hein. Vamos tentar trocar tirando esse meio aqui de novo. Guys, ó. Os caras bateu no meio. Tem que mirar a raça agora. O cara vai vir correndo. Por que eu sei que ele é que tá correndo? Porque ele tá desesperado, pô. Ele me explotou. Na hora que eu recuo, ele vai vir correndo igual um tchado. Aí deixa a mira abertinha naquele jeitão e pega ele de P90 na mão. Naquele jeito. Não pode respeitar a galera, guys. Muitas vezes vocês não conseguem jogar porque vocês respeitam demais. Tem que desrespeitar, pô. Agora, tropa. Pô, só tem três caras do time, mano. Aí é complicado, hein. Aí machuca o ego. Bora lá, rapaziada. Vamos trocar tirando esse meio aqui. Vamos abrir meio e matar os caras. Abre e dá, rapaziada. Abre e dá. Ó, abre correndo aqui, ó. Rasgando. Ó, pulou rato. Pulou rato. Pulou rato. Vamos buscar ele? Ignora a liga. Vai comendo, ó. Ignora a liga. Vamos buscar o rato. Pegamos, naquele jeitão. O Luffy tá achando que é o Batman. Só o Batman que consegue filtrar a Luffy, Luffy. Tinha que ser da Lufa, Lufa. Tinha que ser, né, mano? Quem é da Grifinória nasceu pra brilhar. Quem é da Lufa, Lufa nasceu pra mamar. Eu não comprei, rapaziada. Tava vendo a placa de vídeo aqui. Chegou, não. Beleza, tropa. Vamos lá. Vamos abrir esse meio aqui e vamos dar. Abre e meio e dá, rapaziada. O time já rushou já, né? Caraca, o cara sai correndo meio igual um maluco, cara. O Luffy! Tem que samba, rapaziada. Aí, ó. Samba com o boneco e você ganha muita tocação. Meu Deus, gente. Era só dar uma de direita. Gente do céu, o que que tá acontecendo aqui, minha gente? Vamos lá, tropa. Vamos pegar aqui, ó. Jogadinha roubadinha pra vocês, rapaziada. Naquele jeitão. Aqui, ó. A bugzinha tabelada. Bangou. E errou a bug. Aí, é complicado. Deixa o cara comer, mano. Vai sozinho. Vai sozinho e morre. Aí, ó. Depois eu vou e eu pego o cara aqui, ó. Naquele jeitão, tá ligado? Pega por cima aqui. Abre e vira pra bug. Vira pra bug. Pega o cara aqui, ó. Vai panguando. No azeitinho, tá ligado? E matamos. Naquele jeitão. Ih, faz o pulo L. Olha lá, ó. Naquele jeitão. Tá ligado? O spray não pega. O spray não pega nesse jogo. Não pega. Tem que dar tap mesmo. Pegar a visão. Ah, os caras querem brincar, mano. O cara quer brincar, su. Mas então, rapaziada. É isso aí, cara. É isso que acontece no prata, mano. A galera não leva a sério o jogo, tá ligado? Os caras não levam pra ganhar. Mas é isso, família. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta. E bater 15k de inscrito. Fechou, família? Tamo junto demais. E é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Right?